Música Ae peãozada, sejam todos bem vindos a sua web tv angolana A gente vai falar um pouquinho sobre Bifão Ela desabafou com a Andréia, sobre Thaís e Ariane Antes de mais nada eu vou pedir que você deixe o like no vídeo Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito E compartilha o link dessa notícia Pra mais pessoas ficarem aí ligadas nessa notícia Bifão comentou com a Andréia sobre uma conversa que teve com Ariane e Thaís Ela disse que Ariane e Thaís acreditavam que Bifão estava fazendo as coisas de mal Por estar com raiva da Tati Ou seja, por estar ressentida, por Tati ter ficado com Guilherme Nessa conversa, Ariane e Thaís disseram que Tati as faziam pensar Que Bifão estava agindo de mal por causa das situações e das brigas A Andréia disse Eu sabia que ela era uma falsa mesmo Que ela estava manipulando todo mundo ali na casa Pelos vistos, Bifão está se aproximando de Ariane e Thaís Será que a gente terá um novo trio de amigas? O que vocês acham dessa amizade toda? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas e outras informações sobre a Fazenda 11 E você acompanha com exclusividade aqui na sua WebTV Angolano Eu vou ficar por aqui galera, fui!